Ah, Matheus, você vai meter essa cara. O Matheus é muito treta, tá bom. Mano, o Matheus tava comigo no começo da partida, gente. Não é ele, mano. Ele podia ter me matado. Eu vou botar no Heitor. Você sabe que minha classe Kizuna, você sabe que não sou eu. Ah, voltei também. Eu vou cair, eu vou cair. Para com isso. Eu tenho certeza que... Eu vou cair, eu vou cair, mas o Matheus é inocente. Se eu cair, o Matheus é inocente. Você não tem certeza de nada, velho. Eu pulei. Eu tenho certeza absoluta. Não, não tenho certeza. Ele lembrava Heitor, velho. Por quê? Não, mas o corpo tava ali. Ou ele é o Dudu e se é isso, perdemos, ou ele... Dudu, safada. Dudu e perdemos. Eu falei que era o Dudu, cara. Porque foi você que matou, né, seu safado? É, tô falando que não é o Matheus.